Boa noite a todos, hoje estou aqui para falar um pouco sobre as regras básicas de etiqueta na rede social que convenhamos não andam muito bem, as pessoas estão sendo muito mal educadas nas redes sociais e como na vida real, você também na rede social tem que ter uma boa imagem para você poder se dar bem e as pessoas me verem com bons olhos o ideal é que ao você colocar o seu avatar, ao você colocar o seu nome, quando você for postar sua imagem na internet evitar avatar, desenho animado, foto infantil, caricaturas o ideal é que você coloque sua fotografia, hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica e dá para tirar uma foto bonita, olho no olho, para você estar bem e as pessoas terem que você possa ter uma credibilidade a partir da sua foto pense bem antes de postar alguma coisa principalmente se for uma coisa idiota, porque se ninguém achava que você é idiota aí todo mundo agora vai saber que você é um idiota não escreva, não digite com letras maiúsculas as pessoas vão achar que você está gritando e é falta de educação você gritar evite também namorar no Twitter evite fazer cobranças também pelo Twitter, pelo Facebook no Facebook, entendeu? lavar roupa suja no Twitter, no Facebook né? você quer dizer as coisas? fale cara a cara seja homem você não pode começar a frequentar uma rede social e já querer ser famoso de uma hora para a outra principalmente se você é um sub-100 não está nem a 100 dias no Twitter, no exemplo não tem nem sem seguidores não tem nem sem post então você ainda não é ninguém tenha calma, paciência que um dia conforme for com as informações que você passar você poderá ser uma pessoa famosa no Twitter aí sim você vai poder, inclusive nesse momento que você for famoso até botar suas besteiras na internet não parece que aí você é famoso mas como você é um simples mortal seja mais discreto não deixe de responder as mensagens que vem com arroba ou as DMs que são as direct messages né? cabriche nessas respostas porque essas respostas são pessoas que estão dando credibilidade a você então você tem que ser gentil e responder a tempo e com qualidade excesso de tweetagens faz com que as pessoas deixem de me seguir ai meu Deus do céu aquele rapaz que fica o dia todo tweetando tem um tempo que fazer não estuda para cada um Twitter que você dá você retweeta outras tweetadas de pessoas que postaram mensagens para você para não dizer que você também está se autopromovendo querendo aparecer então se você retweeta uma vez retweete de uma outra pessoa digamos dez de outra pessoa que mandou para você é muito melhor mas o mais importante é ser ético ser gentil evitar dizer para as pessoas o que elas vão ter que fazer cada um sabe da sua vida cada um sabe de si mas o mais importante de tudo isso é você assumir as suas responsabilidades diante do que você fala nos meios sociais e isso é quem vai lhe dar credibilidade assim como na vida real para que você tenha uma vida online longa poder até como é virou moda agora foi lançado nos Estados Unidos pós-mortem obrigado até a próxima tchau